Saudações pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma live aqui de Engine Pact, todo dia na Twitch, só que dessa vez estou trazendo a tarde para a Twitch, mas no YouTube estou trazendo todo dia, meio-dia basicamente. Essa é a atualização 1.1, onde agora nós podemos coleçar resina, resina passou de 120 para 160, você tem personagens novos, você tem algumas QOLs, você pode mudar alguns controles e também falaram que adicionar, eu acho que um pedaço do mapa, ou não mapa, mas um capítulo na verdade. Então, basicamente assim, mudaram algumas coisas bem interessantes, mas é isso, provavelmente todo mundo ganhou 600 gemas, devido ao que? Era 300 gemas pela manutenção do servidor para aplicar o update que saiu e mais 100 gemas a cada hora, então eu peguei ali no anúncio, nas cartas, eu peguei basicamente 600 gemas aí. Creio que todo mundo deva ter ganhado, e outra, a Bárbara também, agora, ela está disponível, tá? Ela está disponível para você pegar ela novamente, ou quem não tem ela, pegar a primeira vez. É interessante porque, querendo ou não, ela é uma boa healer, né, e quem já tem a Bárbara, upa a constelação dela, que ajuda bastante. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer as diárias, nós vamos fazer as diárias, nós vamos dar uns tiros, lembrar o povo carioca. E aí, MT Magic, boa tarde, seja bem-vindo. Lembrar o povo carioca. E vamos ver o que tem de mais neste novo banner, onde posso pegar a Ningguang. O meu interesse é pegar a Ningguang. Ah, mas o personagem, não quero, não estou nem aí, personagem sequestrando, não estou nem aí, só quero pegar a Ningguang. É... É gelo, né? Ya, ya. Submit. Só uma mentira que eu já vou, tá, peraí. É, tem que ter dinheiro pra sumonar, né, Mek? Tem que ter dinheiro. Tem que ter dinheiro. Pelo menos eu estou guardando, né? Pra poder sumonar tudo de uma vez, eu já tinha dado uns 40 tiros no... 40 nada. Eu quis falar exagerado. Provavelmente eu dei uns 75 tiros no banner da Klee. E agora estou indo neste banner. Agora eu quero saber como que eu condensar. Sua minha resina. Submit. Submit. Tô com dois card pontos no seu canal, mas não tem como usar. É, se eu não me engano, você pode usar em Emotions. Um negócio assim, se eu não me engano. Depois eu peço pra ele dar uma olhada também, e ver o que nós podemos adicionar e tal. Não dá pra adicionar muita coisa, né? Ah, vamos lá. Só deixa eu ver uma coisa. Rapidinho. Vai parecer que está travado, mas não está, tá? Se vocês ouvirem Maritacas, é o som ambiente do jogo. Ataque imersivo. Mas, filho, eu já sei de tudo isso. Então, joga. É boa, legal. Não, não, não. Geoclus. Acho que eu entreguei mais Geoclus de... É, eu entreguei mais Geoclus do que o Anemoclus. Ou moedinhas Anemo. É legal, cara. Assim, claro, provavelmente você vai jogar no celular, tem que ver se o celular roda. O meu celular é o Red Note Mi 7 e ele roda. É que eu não consigo jogar no celular, eu não sei como o pessoal consegue jogar. É claro que é falta de costume, mas pelo amor de Cristo. Olá, people. Olá, tudo bem com vocês? Vocês já morreram? E aí, mestre, boa tarde, seja bem-vindo. Ô, meu cara, eu não sei se você viu, porque eu não sei se você está no nosso Discord, mas eu falei que hoje não... Lá, eu... Foi a melhor maneira que eu vi de avisar, mas... Hoje de manhã não deu pra gente trazer, porque eu estava atualizando o... O... O Genshi, tá? E agora à tarde a internet estava estável. Eu nem sabia que a live ia estar rodando ainda. De boa. Bom, tá de boa a live? Tá dando nenhum problema, não? Não esclarece. Me avisa aí depois, por favor. Mas, enfim, hoje de manhã eu não consegui avisar, tá? Se você puder e quiser entrar o nosso Discord, fica à vontade. Se não, você me fala algum lugar que eu tento avisar quando ter a live ou não, tá? Estou fazendo de ladrões? Band... Band of Bandits. E vamos dar uns tirãos. Uns tirãos. Uns tirãos. Eu quero pegar oito ou cinco estrelas logo no primeiro banner. Eu não tenho Discord. Bom... E por onde eu poderia lhe avisar? Postou na comunidade? Não. Não. Não postei na comunidade, porque poucos vêm também. Ah, que abriu a live? Acho que sim. Prepare to be blown away. Prepare to be blown away. Não tem nada a ver esses ataques que o cara sai correndo assim. Opa, bugou. Acho que a Liene postou. Ah, que Deus me ama! Nossa, como vocês são fortes. Por que vocês estão com um remo? Dê-se. Sua vida é minha. Dê-se. Toma. Pra vocês. Aqui, ó. Pra vocês. Aqui, ó. Eu não sei o que é isso Eu vejo porque aparece no feed Ah, entendi Não, mas nós não postamos no YouTube Que hoje cedo não teria Toma Pressione para olhar a interface do processamento Caramba, obrigado Vamos lá entregar Demichons Se você ganhar o Diluc Vai sair no louco, hein? Não Eu não quero o Diluc, eu quero o outro Eu quero o Mago de Gelo Pode parecer travado, mas não, travou Sinceramente, eu não tô nem Tá de boa aqui? Obrigado por ter falado Sinceramente, eu não tô me importando com o que vai receber ou não Eu só quero Eu só quero tirar Ningguang Pelo menos uma Ningguang pra mim é o importante Porque aí ela vai liberar o ataque Aoi dela Aoi, area of effect ou área de efeito Adra Bissoski pra você também, moça Tchau, Noelle Acho que eles deveriam aumentar esse valor em ouro aqui Tchau, Kaeya Agora eles também ficam disponíveis para nós O pessoal já tá meio cansado, então não esperem uma didática muito grande desse jogo Se parecer debochado, não é isso não, é porque eu tô cansado Bora Dar os tiros Ou Ou Nós podemos esperar mais Só mais um pouquinho Pronto Deixa eu ver uma coisa E nós vamos upar de nível É, porque esperar mais um pouquinho Deixa eu ver 900 Resina frágil 50 mil de mora E você? Pacote de compartilhamento exótico 60 eu não acho, cara Esperar só mais um pouquinho Pra ir pro nível 33 33, 33 Ah, mas é rapidinho, viu? Porque é o seguinte Precisa de 600 de XP, né? Nesse negócio aqui, ó Segundo o Varmi, suas cílias e pincéis Perdi talvez seja o local onde ele capturou a vida A vista Se observar melhor as suas pinturas, poderíamos encontrar o local exato Vem ter uma olhada Vem ter uma olhada Então, o problema é que eu não sei mais onde é isso Procure pelos pincéis Antes de ir pros pincéis, eu quero saber como que eu guardo minha resina E aí? Como que eu guardo minha resina? Falaram que nós não precisaríamos gastar toda a resina Poderíamos guardar a resina Não, não, não Você tá entendendo Você pega aquele 160 E você pode transformar Em um item É, numa luz especial, tá? É, na verdade Um laguinho aqui É, você não gosta de jogo mobile Ah, então, beleza Então, não precisa falar mais nada É, é, eu tô zate É, a voz tá baixa pessoal? Não, né? Não, né? É, é, não é pile Tem um jogo que chama Sunship. Não sei se tem pra PC. Ah, o que tem um Sunship? Ele é jogo do que? Não precisa me avisar, eu vejo tanto as lives quanto os vídeos quando parece ser o meu vídeo. Beleza, mas assim, só saiba que se não tiver live é porque ia acontecer algum problema, tá? Então, fera, consegui. Como que eu condenso? Como que eu condenso? É de automação? Hum, interessante. Mas assim, como assim automação? É, assim, Sunship é o que? É uma nave na areia? É o que? Você automatiza pequenas naves na areia? Ah? Ah, que isso, mestre? É que eu... Cara, é que nem eu sempre falei lá no WoW agora que eu tô falando, né? Sempre falei. É negócio do horário. Falei, todo dia às 10 horas da manhã. Espera aí, não teve. Eu preciso avisar, né? Eu posso... Eu tenho que bater ponto! Você tem essa nave gigantesca e em cima dela você cria a sua fábrica? Ô, louco! E você produz o que na fábrica? Tudo, placa de ferro, etc. Tipo o Factório, só que de celular. Interessante. Interessante. Não é Pain to Win, não? Poxa, você já fez o vídeo. Eu já? Eu não fiz não, pô! Não fiz não. Como falar desse jogo? Deixa eu ver. Já fiz o vídeo desse jogo? É... Sand Ship. Vamos ver. Eu não fiz não, não tá aparecendo. O quê? Como é que é? A automatização e nossa nave. Não é? Não é o Factório porque não tem o personagem. Entendi. Olha só! Olha só! E nem que eu fiz um vídeo mesmo desse jogo. Caramba, cara! Olha só! E não é verdade! E aí, Matheus? Boa tarde! Obrigado, Matheus! Olha, eu não lembrava que eu tinha feito. Verdade. Aí, mente! Já joguei, cara! Olha só! De três minutos. Olha que maravilha! Já joguei, cara! Obrigado, Matheus! Muito obrigado! E aí, Vitor? Boa tarde! Ah, não! Se você quiser... Se você não quiser deixar me mover, tudo bem. Não tem problema, não. Boa tarde! Já já vou sair. Vou jogar lota, resolves, vídeos, um monte de coisa. Ô, Matheus! Você sabe que a gente tá jogando agora à noite, né? Umas dez e meia, onze horas, né? Se quiser, meu cara, fica à vontade pra jogar umas ranqueadas lá. Ah, sim! Eu tava zoando desde o começo. É como eu disse. Eu tô um pouco cansado. Tô... Mas... Já joguei. Qual é a chance de uma série? Uma série? Nula? Nula porque, assim... É legal. Assiste o vídeo. Assiste o vídeo. Assiste o vídeo. Você vai ver. Eu falei legal. Eu falei que, infelizmente, eu sou bem tendencioso em questão de jogo de celular. Mas ele é legal, sim. Ele é legal, sim. Tem mecânicas que eu não gosto, mas isso não deixa de que o jogo... De ser... Do jogo ser legal. Só que não faria uma série. Não sei. Como é que você ficou sabendo? Né? Já alcançou os 90 a row? Não, eu já tinha tirado uns 5 estrelas. Hoje... Daqui a pouquinho a gente vai dar uns tiros aí no... No novo banner. Aí, quando eu tirei os 5 estrelas, que foi a Jean, eu parei de investir na Klee. Entendeu? Cara, eu não quero mais nada. Eu não quero nada de 5 estrelas, nem nada. Eu só quero uma Ningguang. Pra poder ativar o ataque em área dela. Sim, veio a Jean. Se eu estiver jogando com o meu tio, eu jogo você. Ele está em campeonato de faculdade. Oh, aí sim, hein? Beleza, meu caro. Só avisando que fique à vontade. Estamos fazendo ranqueadas de 3 ou de 5. Quer dizer, de 2, 3 ou 5. Mas eu tô... A clareira útil, amor. F. Por que F? Se você estiver jogando com o meu tio, amor. Ah, sim. Não, mas nem me importa, cara. Nem me importa. Sério mesmo, nem me importa. Sim. Não se perdoe o meu tempo. Eu deixei a minha Ningguang bem forte. Então, assim... Então, assim... Sinceramente. Agir bem ruim. Ah, eu sei. Mas tá bom. Fazer o quê? Acontece, né? Vai lá. Cuidado. Pensei que você já tinha ido. Pois é. Eu tô muito bom hoje. Hoje tem o WoW. Hoje tem LOL. E eu já tô destruído agora, já. Tudo bem. Vamos lá. Fazer uma horinha aqui, mais ou menos, até as 18. Dá umas 20 minutinhos de pausa aí. A gente traz o WoW. Aí lá pra umas 10, 10 e meia. A gente começa... O LOLzinho. Tá bom, gente? Vai vir Razor? Tudo bom. Eu... Não me importa. Eu só quero a Ningguang mesmo. Se eu não me engano, as chances são maiores com a Ningguang aqui, né? Eu quero deixá-la bem forte mesmo, sabe? Na verdade, assim, eu vi que o melhor nesse jogo é Mago. Então... Hoje não vai ter Regência do LOL. A Carol ontem não teve, né? Eu tô bem tranquilo. Vou tentar pegar pelo menos umas duas constelações. É, eu quero pelo menos pegar só o primeiro. O primeiro dela tá de boa. Aliás, ô Vitor, você que manja mais o jogo. E o Matheus também. E aí, gente, como é que eu condenso a minha resina? Legal isso aqui, viu? Tá bom. Vamos, nós podemos fazer isso! Submit! Tem que ir no lugar onde faz síntese Ah, sim, sim Lá, beleza então Muito obrigado Mas eu vou gastá-la porque Toma Não, na verdade eu acho que posso Resgatar a recompensa em dobro, né Porque o mais 600 eu upo Para o 33 Então eu vou pegar Essa graninha agora aqui Para o papo de 33 Não é aqui Tá bom, Fé E não, eu cliquei em sintetizar Aham E aí E aí, cadê Cadê Não é aqui Você já leu o esquema O que esquema, tem que ler alguma coisa Tem que ler alguma coisa Isso aí Agora foi Você pode me falar qual é o esquema Ou o que Eu só preciso de 100 mesmo Tá Pessoal, a internet está instável, tá É, eu sei É, eu sei Objeto pequeno Sim, o que que tem aqui agora Aham Ah, modifica os roll Esses aqui, né Ou não Ah, olha Agora mostra Oh, meu Deus Finalmente, hein E agora E agora Ó Eu tenho 366 cristais Os esquemas ficavam aí É, entendi 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 Não vai cair Confia Oh, meu amigo Queria, viu Então, hoje eu falei Com a provedora de internet Aí eles falaram Que tá instável Aí eu falei que É Eu sei que é por causa das chuvas E tudo mais Apenas peço um feedback Né Apenas queria um feedback Pra saber o que eles estão fazendo Se eles vão fazer alguma coisa Porque o problema De não fazer nada Até que é beleza, cara O negócio é você ficar na incócrita Então, por exemplo A internet está instável Aqui, hoje caiu uma chuva Bem forte Durante uns 5, 10 minutos E aí Eu, como todo bom consumidor Que manja um pouco de TI Eu fui lá e reportei o problema Olha, começou a cair Assim, assim, assim Assim, assim, assim E aí O que vai acontecer? Aí ele falou Ah, ele vai ver alguma coisa na torre Isso e aquilo E amanhã te liga Porque ele já tinha que falar comigo, né O... O... O dobro da empresa Que é o que Realmente manja do... Do esquema de rede E tudo mais Aí eu falei Tá bom Ele vai me ligar amanhã Mas o que será feito hoje? E aí Aí vamos ver Vamos ver Falta pouco, hein Caiu Não, não caiu Mas deu uma queda bruxa Inclusive Deixa eu ver Uma coisa É porque eu já falei pra vocês, né Que a... Que o suporte aqui Ele trabalha Sábado até meio dia Não tem suporte final de semana E eles trabalham até as 17 horas Olha que maravilha Legal, né? É muito legal Então eu vou fazer o seguinte Hoje Eu não vou... Vocês gatunas... Sim... Não, pera NPC novo? Que NPC novo? Que NPC novo? Eu não vi não É... Hoje eu vou fazer... É... Eu vou upar esse nível Eu já fiz as diárias Ah, seu filho é da mãe Eu já fiz as diárias, né É... Nós daremos os tiros E infelizmente Eu vou ter que terminar Porque a internet Tá ruim Por exemplo A inter... Eu sei que o vídeo Ele pixela bastante, né Dá bastante pixelagem Mas Ele... Ela tá estável Está... Porque assim Eu vejo o meu ping Que tá 200 e pouco Eu sei que ela não tá Na velocidade total Mas a live aqui Eu vejo alguns quadros Perdidos Mas às vezes Não tem perda de quadros Então assim Ela tá normal agora Por exemplo Por exemplo Ó, ali ó 170 ms Isso quer dizer Que melhorou um pouco Mas daqui a pouco Aumenta de novo Aí ó 200 e pouco Então assim Né Tá, mas aqui Tá chovendo bastante É, pois é Agora tá Mec Agora tá Mec Mas na minha época O pessoal falava Que tava melhor Minha linguão que ficou mais forte Que a minha personagem principal Não tem perda de tempo Não tem perda de tempo Por que Mac Porque É O MacDonald's é bom? Mas, gente, depois que eu vi que o Mac McDonald's, né, se escreve assim Porque o pessoal não quis mais falar É, porque eles queriam traduzir o jeito O jeito correto de falar para o jeito que seria a nossa tradução Eu perdi esperança no... Pessoal, eu perdi esperança Perdi esperança no marketing brasileiro Porque Mac, para mim, continua sendo EAC Agora Mac com acento Q Meu Deus, meu Deus Eu acho uma lástima Então eu estava vendo assim Ah, agora o McDonald's é isso e aquilo Aí eu fui ver o nome assim Ué, mas Mac está escrito errado, né Aí meu amigo falou Não, essa é a forma nova do Mac É literalmente Mac mesmo Como se fosse em português Aí eu Ah, tá Como que eu faço para desvir isso? Porque querendo ou não, o nome é em inglês, né Mac assim está melhor É É o que eu quero com ela, né Que ela fique fortinha, né Poderia estar mais É, na verdade o correto é MAC, né O MC Donalds é porque eles pegaram e abreviaram de Mac É, mas você tem nomes como Mac Donalds, essas coisas Então assim, é M-A-C, né Não é M-C Isso que é Mac, M-A-C Você pode abreviar tranquilamente para o MC, não tem problema Mas falar Mac, meu Deus É como, sei lá É como, sei lá, se escada em inglês fosse Estair E não estair, por exemplo Não, isso é ridículo Você tem que falar para uma pessoa assim, ó Escada é estair em inglês Ah, mas como que eu posso falar isso? Lê isso Aí você lê Estair Só que o E é ir Você não fala tão devagar Você aglutina, né Então, estair Entendeu? Estair É maneiro palavrão aí, cara É, ficou Não, na verdade não, né Porque o O Donalds Ele é o nome próprio Mas ele não é o nome daqui Se o Mac, que é o nome próprio também Ele não pode ser colocado O Donalds também Muito menos apóstrofo S Apóstrofo S Ele é basicamente usado lá fora Não aqui Eu sou a Esther Então, assim, por exemplo Ah, como que fala Mac Certo Se você fosse pronunciar E estivesse ensinando alguma coisa Aí você escreve no português Como se pronunciaria Mas você não colocaria Esse nome oficial Apesar que assim A marca é deles Eles fazem o que eles quiserem Ótimo O problema é quando via Vira de regra É, virar via de regra Não dá, gente Por favor de Deus 33 Ei Agora nós voltamos aqui Hora da propaganda Nem vou colocar propaganda Engraçado Eu não lembro de ter pego A última missão Deixa eu ver o Mac Ah, eu fiz sim Peguei Bom, gente Vamos dar uns tiros Lá, lá, lá Há, há R44 Parabéns, cara Considera PQP como Um foco de porcaria Sem ficar mais velho Ah, entendi Mas evita Peguei hoje nas novas missões Ah, é, né Tem novas missões, né E aí, já terminou já? Ah, vamos lá Vai, vamos dar os tiros Oh, você falou NPC novo, né NPC novo Defina NPC novo Ah, esse aqui Pegou recompensa É recompensa, né Ah, ancient alchemy Truly is fascinating Ah, nobody asks you Pra mim isso aqui é novo Nunca tinha visto ele Olá, cavaleiro honorável Ah, whatever Ok, whatever Pelo que você é responsável Tá, legal Uhum Entendi Muito interessante Entendi Ah, olha só Ah, tá Oi Tá, deixa aí Já eu levo O que é isso aqui? Ensopado de bastão Não O som desbloqueado Investigação da mina de monstros O que é isso aqui? Plano, garrafa de vento Ó, asas do vento celestial Interessante Obtei alcançar o nível 8 de reputação Legal Legal, interessante Interessante mesmo Ah, reputação Olha só Que interessante Gostei Gostei Interessante Recompensas por caçar monstros É, assim Ah Muito interessante Interessante, cara Bem legal Mas isso aqui é diário? Isso aqui é diário? Interessante, viu? Muito legal Muito legal Muito legal mesmo Diário não é, né? Se fosse diário seria muito fácil Ali dá 300 mil 30 mil de mora, né? Muito interessante, viu? Eu suponho que aqui também tem Aqui Muito interessante Semanal? Ótimo Legal Dá pra eu conseguir fazer isso amanhã Meio mal Mas vamos Olha, agora meu ping está bom E parece que normalizou Creio que Deixa eu ver uma coisa Isso aí É, gente Desculpa Não estar com toda aquela empolgação Assim Mas é que hoje Eu realmente estou um pouquinho O cansaço bateu Olá, moça Não, na verdade Não é com você É com o quadro, né? Pra pegar resina condensada Tem que estar level 3 Ah, entendi É Ué Ah Onde é o gel lixo? Ah Onde é o arquivo? Porra, que legal Que legal O arquivo Vamos lá Vamos lá, gente Vai dar os tiros Não faço a menor ideia Tenho 15 Aqui eu tenho Ah, entendi Valeu É o porrete da razão Por favor Que eu estou precisando De mais um Ah, que isso Eu queria o porrete da razão Vou lá Interessante, ó Aê Claro É, já já vou desligar Me veia ninguém aqui Por favor Sério? Não quero esse bicho Essa arma de gel Que veio Seria o apê De mais a sua Aquela Ah, sim É, imagino Aqui não tem, né Ah, cara Eu queria a linguagem Não é esse personagem O que essa mina faz aqui Beidou Talente Surto do oceano Realiza até copos consecutivos Eu nunca ouvi falar Dessa mina É nova Ok, vamos lá Ah, espadão Ah, no L2.0 De elétrico É Eu uso a ela Min usar Min não usar ela também Tá, vamos lá Nós temos mais cinco tiros O Pinóia Orar É, só orando mesmo Saiu o raio, viu Não era pra ter sido Três estrelas não, viu Era pra ter sido Três estrelas não Geralmente ele sai raio E se torna amarelo Aí, viu Caramba, peguei um Tá, nos próximos cinco Vem um Vem um Quatro estrelas Eu só quero a Ningguang É só isso que eu quero Aí, ó Quatro estrelas, cinquenta por cento Beleza, já peguei a Beidou Eu acho que a Liene pegou essa aqui Porque eu vi ela jogando Hoje, ela Não Dá os tiros depois Ah, fria Depois de um dia difícil Não tem nada Mas é boa essa mina aqui? Ela é elétrica, né Eu posso Se ela for boa O que? Isso, mas dá os dez tirão Vamos ver ali Vai, vai, vai dar tirão Vamos ver, vamos ver Beleza, quatro Não, quatro estrelas Normal Tomara que você pegue a Ningguang Porque ela é fortíssima Ela pegou a que eu peguei Ih, começando a ver um padrão Peraí, gente Ela pegou a mesma coisa aqui Ela bate até que... É então Assim Eu tenho uma espada Aí eu tenho um arco Aí eu posso usar ela de espadão E eu tenho a Ningguang Que é de magia Talvez ela não seja ruim Para o nosso setup não Sinceramente Tô lenta, né Talvez, 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 talvez Eu não sei Talvez, talvez, não sei Bom, pessoal Eu sei Foi uma live meio Meio zoada Mas eu vou deixar por aqui Eu vou dar uma descansada Tomar um banho E aí a gente volta full power Aí para o World of Warcraft Tá bom? É só hoje Não se preocupe Muito obrigado a todos Por ter assistido Dúvidas, críticas, questões Curtindo ou compartilhando Inscreva-se no canal Ficar a cargo de vocês Deixem nos comentários Que vocês acham E vejo vocês nas próximas lives Nos próximos vídeos Até a próxima Tchau